Fanatismo. Que line, você vai mesmo mexer com um tema tão espinhento? Vou. Vou e preciso. Preciso porque a proposta do nosso canal é exatamente de trazer bem-estar para a humanidade. Porque o que temos visto é que o fanatismo tem criado, ou pelo menos deixado transparecer, uma intolerância muito grande que tem trazido ódio, brigas, discussões e com isso o ser humano cada vez mais adoecido. Sendo essa a proposta do nosso canal, convido você, fica comigo nesse vídeo, vamos fazer uma reflexão sobre como o fanatismo está acabando com a humanidade. E se você gostar desse vídeo e achar que ele pode ser importante ou pode ajudar alguém, já compartilhe. Se não for inscrito, inscreva-se. Se já for inscrito, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Primeiro, eu acredito que seja necessário definir muito bem o que é fanatismo. O fanatismo é uma adesão à cega, a uma doutrina, a um sistema, a uma crença e com isso tem uma dedicação excessiva e totalmente apaixonada naquela crença que ele abraça. Mas precisamos definir também o que é humanidade. Humanidade é um sentimento de bondade, benevolência em relação ao outro, principalmente aos mais desfavorecidos. Vamos entender, na verdade, como que esse fanatismo pode estar sendo construído e replicado no nosso mundo contemporâneo. Seja presencialmente, seja pelas redes virtuais. O que nós temos visto são grupos de pessoas que estão cada vez mais seletos e se direcionando só para a observação do que aquele grupo diz e deixando de lado o que o outro grupo está, de repente, tentando propor, tentando falar. Em 1950, Solomon Asch fez um experimento de conformidade, onde ele coloca em uma folha uma reta e na outra folha três retas em tamanhos variados. E o experimento trata-se de um julgamento em que ele pede aos participantes que mostre qual dessas três linhas realmente estão em conformidade com a outra linha. Só que ele misturou no meio desses participantes, pessoas que já conheciam o experimento. Então, o que ele fez? Ele colocou um grupo em que todos que já conheciam o experimento realmente respondiam. Sim, é a linha C que está em conformidade com o que está aparecendo. Então, quando chegou a vez do participante real, todos anteriormente a ele já tinham dito que se tratava daquela linha C. E aí ele só precisou concordar com o que ele já estava percebendo, com a maneira como ele já estava julgando. Mas ele prosseguiu com o experimento com as mesmas pessoas. Então, ele colocou um determinado grupo para responder que seria a linha A, que estava em conformidade com o que ele teria lá da folha em separado. E aquilo foi causando uma certa dúvida na cabeça das pessoas. Alguns continuaram firmes de que não, o julgamento deles de que se tratava da linha B estava correto. Mas, infelizmente, um percentual elevado começou a ficar em dúvida de tanto ouvir o outro grupo que foi falando um após um, todos eles afirmando que se tratava de repente da linha A. Então, ele em dúvida do seu julgamento, ele começa a acreditar e a julgar que realmente se tratava da linha A. É o que temos visto nas redes sociais. As pessoas estão formando pequenos grupos onde ele passa a estar intolerante ao que fala diferente dele. Ele faz o quê? Porque ele primeiro entra num embate, entra numa discussão de querer forçar o outro a entender o que ele está querendo dizer. Quando ele quer exclusivamente fazer o outro pensar como ele, ele se fecha para toda e qualquer palavra que venha do outro. Mesmo que o outro esteja certo, se a gente for usar esse experimento da conformidade, mesmo que o outro esteja correto em dizer sobre o seu julgamento que a linha B é que está em conformidade, ele não dá escuta para a pessoa. E daqui a pouco está cortando todos esses que pensam diferentes como eu, porque já entra de repente num bate-boca, numa briga de discórdia, de ódio, de agressão. E aí é mais fácil eliminar aquela pessoa do meu grupo. Aí complica mais ainda. Quanto mais a gente elimina do nosso grupo aquele que pensa diferente da gente, mais ficam os que estão pensando com o mesmo conceito, com o mesmo julgamento, e mais a gente se fecha naquele mundo, e nós não temos a possibilidade de ouvir propostas diferentes, de ouvir pontos de vistas diferentes e de ouvir o que o outro tem a dizer na sua experiência. E assim, situações como racismo, xenofobia, homofobia, política, vacina, não vacina, remédios, kits funcionam, não funcionam, as pessoas começam a ficar alienadas apenas na sua percepção, e não se abre para as demais convicções que estão por aí. A ideia não é que você troque o seu modo de pensar, e nem que você faça com que o outro troque o modo de pensar dele, porque de repente você que está aqui me ouvindo pode estar pensando, ah, mas o outro não escuta na hora que eu vou falar, o outro não, o outro sinceramente, não me interessa. Quem me interessa é você que me escuta. Se você der o primeiro passo de de repente ouvir o que o outro tem a dizer, você vai poder então chegar à sua conclusão, ao seu julgamento, mas abra bem a sua mente para estar ouvindo de que realmente se trata da linha A ou se trata da linha C. De repente o seu julgamento pode estar cheio de convicções fanáticas, que você de repente foi criando exatamente por estar convivendo só com pessoas que estavam pensando como você e você não deu abertura para escutar um ponto de vista diferente. Volta a dizer, não necessariamente para te convencer, mas que então você possa de fato entender o que o outro tem a dizer. Sentir de repente na pele o que é essa vivência de racismo, de xenofobia, de homofobia, de intolerância, de questões que de repente podem estar trazendo a você, trazendo à sua tona algo que você nunca tinha visto antes. Um outro ponto de vista. Um outro ponto de vista sobre a ótica de um outro observador que de repente está olhando as coisas de uma maneira que nunca foram apresentadas. para você. Então esse é o meu convite. E eu finalizo com uma frase das nossas postagens. O ignorante tem sempre certeza e o inteligente está sempre se questionando. Qual dos dois você quer ser? O ignorante ou o inteligente? Por favor, abra sua mente.